Ha! O que você vai fazer? Aí, ó, quem chegou? Grande gatão. Quem é o filho mais gostoso da mamãe? Cadê o filho mais louco que é esse gostosinho? Mamãe, mamãe, agora eu sou um homem que anda pelo caminho certo, porra. Só cuidado com a voz do GPS, que a vida ela te manda no mais velho e rado, hein? É, eu vou abrir esse negócio aí contra essa quantidade toda de tijeres. É! O que é isso? O que, gente? Você está maluca de falar de nossa vida na frente desses putos? Eu, hein, mãe? Não ia falar nada demais e só eu perguntar por causa dessas quantidades todas de tijeres. Eita! Porra, Brit, você sabe que a gente não pode falar das coisas aqui. A gente tem que estar com o imbigo tampado. A gente pode ir pra dentro? Podemos, então vamos. Essa aqui eu abro, mamãe. Vem comer uma sardinha contigo. Não quero ninguém se metendo na minha vida. Tá bom? Abre a porta pra eu voltar. Ah, mas pra porra, a mulher é nojenta. Tô tomando um entojo da cara da Geralda. Ai, mãe, você também é uma confusão por tudo. Seriamente, ela tem que beber água, viu? Porque o rim dela secou com a rabata. Para com isso! Opa, bro, machuara aí. Cate com isso tudo aí. Sabe o que é isso aqui? Eu não sei o que é. Eu vou contar. Ué, você não reparou ainda? Ah, tijolos. Olha, esse é o tijolo que eu tô fabricando com um amigo meu. Antigo aí, uns papo aí de cela, de xadrez, mas gente boa, Miltão. E a gente tá fabricando esses tijolos aí. Eu tô trabalhando no delivery, né? Tudo no sigilo, tudo no esquema. Filho, sabe o que eu fiquei pensando que a Miltão... Nossa, eu tenho um tesão em homem que faz tijolo, viu? Porque eu fico pensando que se de um bar ele faz um lugar cheio de buraco, imagina o que ele não faz com um buraco já pronto. É isso, mãe? Ó, mas isso aí, isso aí é de qualidade, pô. Tô falando e nem parece que foi fabricado em casa. Não parece? Aliás, querido, vem cá, quero falar contigo. Vai ser rápido e genético. Eu já entendi que tem putaria desses tijolos, tá? Que ninguém idiota. Então assim, eu quero, por favor, uma... dinheiro. Né? Tá usando minha casa? Não vale nada também, não é graça. É bom que eu caio em qualquer orçamento. Tá bom, então fechou, então fechou. A senhora entra com espaço e o Miltão rebenta com o tijolo dentro. É isso aí. Que isso? Que que você está com a falta de respeito? Meu amor... Isso são modos de você falar com a sua mãe? A mulher que estava numa mesa de parto... E teve que ter uma dilatação... Proeminente! E você tá rindo, puto safado? Desculpa... A minha fulva se arrebentou. Brite, pega o tijolo pra mamãe. É o quê, mãe? Vamos levar tijolos lá pra cima. Ah, mãe, eu não vou poder não, querida. Não vou poder, que acho que eu já vou orar fazer meu exercício. Porque quando o Wilson chegar era do interior, querida, ele vai encontrar uma nova mulher. E de que adianta você vai ter a mesma cara? Espere, verás. Ok. Eu vou orar cuidar do meu corpão da porra, querida. Dá licença. Faz o que você quiser. Obrigada, senhor. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, porque a Brite, ela tá louca, ela ri de tudo, meu palhaço. Ai!